Música 30 novos leitos e um novo pronto atendimento ginecológico e obstétrico. Essas são as novidades no Hospital Universitário de Canoas, na região metropolitana. Para essa ação, o governo do estado realizou um investimento de 4 milhões de reais. O evento de inauguração contou com a presença de representantes do estado, município e do hospital, que destacaram a importância das novas alas. Nós estamos inaugurando aqui 30 leitos, de um total de 76 que serão inauguradas em seguida. E também de uma inauguração que deverá acontecer ainda esse mês, mais 13 leitos de UTI. E nós aqui, através dessa cerimônia, mas acima de tudo através do projeto, estamos levando uma intimidade de serviços à disposição da sociedade, mas com detalhe importante, não é um serviço qualquer, nós estamos falando de um serviço altamente qualificado. A ampliação dos serviços de traumata e ortopedia é extremamente importante para o estado. Nós temos alguns vazios assistenciais ainda, com certeza, com essa ampliação, vai contribuir para eliminar as vistas de espera. Nós reforçamos o nosso centro obstétrico, nós reforçamos o nosso pronto-atendimento, que nós já tínhamos aqui no Hospital Universitário, mas que agora ganha muito mais estrutura, mais profissionais e espaços melhores. O funcionamento do pronto-atendimento será em horário ininterrupto, e já possui toda a estrutura necessária para que mulheres possam receber o atendimento de urgência e emergência. Até o final do ano, o número de leitos deve ser aumentado. Nós temos aqui um hospital muito preparado para prestar um serviço de altíssima qualidade para a população do Rio Grande do Sul, para a população de Canoas.